Olá, eu sou o Nadine. Olá, eu sou a Jasmine. Olá, eu sou o Soltão Charriaco. Estamos aqui para convidá-los para a nossa festa de teatro. Eu sou o Xerazade. Na próxima sexta, dia 30, e no próximo sábado, dia 1, o congresso é um litro de leite. Esperamos por vocês! Qual é o serviço? Estamos aqui para convidá-los para a nossa festa de teatro. Jesus Cristo! Estamos aqui para convidá-los para a nossa festa de teatro. Eu sou o Xerazade. Maldito e não o mesmo. E esperamos por vocês. De novo, mais um dia. Se inscreva-se. Se inscreva-se. Legendas por TIAGO ANDERSON